Mãe de todos os oceanos, origem de todos os universos, grande terror dos perdidos, consolação infinita dos buscadores, mistério de todos os mistérios, em cujo sonho tantas vezes nasci, tantas vezes parti. Mãe de todos os desejos, em cujo seio fui pedra, rastejei no lago, na selva fui fera, cabra nas montanhas, até erguer-me das mil formas, chamando o seu nome nas mil mortes e penetrando no caminho sem volta, de volta ao lar. Mãe de toda misericórdia, refúgio seguro da miséria do existir, em cujo manto todas as lágrimas secam, todos murmuros cessam, toda aflição silencia, útero de canções e epopeias, de gemidos sem fim, dos arrepios da vida, do grande silêncio gerador. Mãe da doçura e do perdão, do sim que fecunda todos os desertos, da minha infindável travessia, na terra do eu sou. Todos os números foram lançados e a sede não foi aplacada, todos os oráculos criados e a fome não foi saciada, todos os vinhos servidos e não curada a ferida. das entranhas da noite o meu grito, Mãe! Ainda ontem, tão inseguro andava, e agora, nos seus braços, me anima, o universo me abraça. Afinal, eu me rendo. Quem se rende, afinal? Quem se rende? Ao vento do deserto eu me esvazio, A taça transbordante do poeta em minha mão Me basta. Torrentes, torrentes e torrentes Onde me afundo, debato e me encontro. Descanso. Estão, 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 Obrigado.